Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júciele, sou consultora de imagem e estilo e é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, clique no gostei porque me ajuda muito na divulgação e compartilhe com quem gosta de vídeos sobre moda. Hoje é segunda-feira e gente, não para de chover aqui na minha cidade, tá chovendo direto e eu tenho que ir a Friburgo, que é um lugar que chove mais do que cordeiro. Eu vou lá para gravar vídeos para vocês, eu decidi ir com esse blazer aqui, que é o blazer da Rene, maravilhoso, gente. Esse blazer assim, mais alongado, ele fica lindo no corpo, tem esses botões aqui, muito lindo, tem botão no punho também. E aí por dentro eu coloquei uma t-shirt basiquinha branca, ela tem esse decote V aqui, que ajuda a alongar, que eu gosto bastante. E para calça, eu vou com essa calça aqui da Rene, eu acho que ainda tem para vender dela, então eu vou deixar aqui embaixo se eu conseguir. Ela tem alguns detalhezinhos estroides, mas não chamam muita atenção. Na barra ela tem esse desfiadinho aqui. Coloquei o meu tênisinho branco, porque como está chovendo, gente, é mais seguro ir assim. E o tênisinho, gente, é da Usaflex. E aí para a bolsa, eu vou com a minha bolsinha da Nakapri. Decidi colocar o meu mix de colares, que eu gosto bastante com a coroinha e a pérola. Vou também com o meu brinquinho de argola e de pérola para conversar com esse aqui de baixo. E é esse, gente, o look de hoje para vocês. Um básico arrumadinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, gente. Hoje estou muito animada para mostrar o meu look para vocês. Estou com essa camisa aqui social, né, de botões. Essa aqui é da Marisa. É até da minha mãe, gente, que eu peguei emprestada. E aí eu coloquei por baixo essa regatinha aqui, que eu comprei na Zara recentemente. Eu comprei até para usar com uma blusinha de manga bufante que eu tenho. E eu achei que ela funcionou bastante com essa camisa, porque ela é bem transparente, como vocês podem ver aqui. Assim, eu me sinto mais confortável com ela. E aí, gente, eu decidi ir hoje com a minha calça da Renner. Essa aqui, que é lindinha, tem esses detalhes aqui na barra, desfiadinho. E para os pés, eu escolhi essa sandália aqui, minimalista, com essa cor maravilhosa. É uma sandália com saltinho bloco, então ela não é cansativa. E funciona super bem para a gente usar no dia a dia, porque ela não cansa, gente. É muito boa mesmo essa sandália. Se eu conseguir alguma similar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Ela é da Visano. Essa marca é ótima, gente. E aí, para a bolsa, eu vou com a minha bolsinha da Anacapri. Essa bolsinha aqui que cabe tudo, é excelente. Para acessórios, eu vou com o meu brinquinho de esmeralda e o brinquinho de pérola também. E é esse, gente, o look de hoje para vocês. Que eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde, gente. Quase boa noite. Estou aqui para mostrar o meu look da quinta-feira para vocês. Estou indo numa loja que tem aqui na minha cidade para pegar algumas peças para levar para uma palestra no sábado, gente. Estou tão ansiosa com essa palestra. E assim, estou nervosa. Estou louca que chegue o dia logo para passar. Vou falar sobre tipos físicos. E aí, assim, ansiedade a mil, né? E hoje eu vou lá para escolher algumas peças para ilustrar a palestra, para ficar mais dinâmica e as pessoas entenderem melhor. E eu escolhi um look basiquinho. Um look com essa blusa aqui, muito lindinha. Uma blusinha de alça, bem despretensiosa. E aí, escolhi a minha calça pantacour da Zara, que eu gosto muito dela, gente. Ela, assim, se torna sempre protagonista do look, porque ela é muito linda. Eu sou apaixonada por essa calça. E aí, para os pés, gente, uma novidade quase que camuflada aqui no meu piso. A minha mule nova. Olhem só, gente. Que coisa mais linda. Eu estava comentando com o David, que a gente nunca deve falar dessa água, nunca beberei. Porque eu falei que eu não ia usar estampa de cobra, porque eu não gostava. E estou eu aqui com uma mule de cobra. E eu achei ela linda, gente. Eu gostei muito do fato dela ser uma estampa diferenciada. Porque ela foge daquela estampa tradicional. Ela tem rosa. Então, assim, eu achei super a minha cara. E mule, vocês sabem, eu uso muito. E sem contar que ela é muito confortável também. Eu comprei essa aqui na loja Mui Matreira, lá em Friburgo. Uma loja que vende muita coisa legal lá. Eu gosto bastante. E aí, para criar um link com a cor da estampa, eu escolhi a minha bolsinha rosa da New Chic. Vou deixar cupom de desconto aqui embaixo, tá, gente? Se vocês quiserem uma bolsinha linda como essa. De acessórios, eu vou com o meu colarzinho de pérola. Vou com o meu brinquinho de argola e de pérola também. Pandorinha aqui desse lado hoje. E é esse, gente. O look de hoje para vocês. Que eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde, gente. Hoje é sexta-feira e eu sigo aqui com ansiedade há mil. Gente, quando eu lembro, me dá até um nó na garganta. É amanhã o dia do evento, né? E hoje eu vou lá para resolver algumas coisas rapidinho. Deixar já algumas coisas lá. E vou resolver também umas outras coisas na rua. Vou aproveitar e vou buscar o Marcos hoje. Então, assim, gente. Depois eu vou contar para vocês como que foi. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ele vai me ajudar. E eu vou mostrar o meu look aqui para vocês. Que eu coloquei, assim, uma roupa bem básica. Mas eu joguei esse colete aqui por cima. Então, já deu um toque todo especial no look que vocês vão ver agora. Eu coloquei aquele cropped que eu tenho da Renner. Que ele custou R$19,90. Fico tão feliz, gente. Quando eu encontro essas peças, assim, baratinhas. E que servem. Que a gente usa de verdade, né? E que ajuda a multiplicar o guarda-roupa. Aliás, gente. Eu tenho um vídeo muito legal aqui na Renner. Que tem dicas para você versatilizar o seu guarda-roupa. Então, tem muita coisa legal. Lá mesmo no vídeo, eu faço várias composições com uma peça. Então, está imperdível. Eu vou deixar aqui em cima para vocês. E aí, eu decidi colocar essa calça aqui. Quadriculada. Que eu gosto muito dela. Ela é da New Chic. Foi um recebido muito especial. Essa loja que é super parceira aqui do canal. E ela, gente, tem a cintura média. E eu gostaria que ela fosse um pouquinho mais alta. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei esse cinto aqui. Bem para cima. Está vendo? E ele criou a sensação de que a calça está um pouquinho mais alta. Esse cinto aqui, eu comprei recentemente. Numa loja lá em Friburgo. Chamada Maria Emília. Eu amei, gente. Essa fivela aqui. Eu achei muito rica. Muito digna. E aí, eu estou com essa mulha aqui, pretinha. Bem básica. Ela é da Marisa. E vocês nem imaginam quanto ela custou. Ela custou R$29,90. Ela é bem basiquinha. Ela tinha, gente, até uma fivela. Eu vou pegar aqui essa fivela para mostrar para vocês. Olhem só, gente. Ela tinha essa fivelinha aqui. Na parte de cima. Só que eu comecei a achar que ela estava brigando com as outras informações dos meus looks. Então, eu achei melhor tirar e deixar bem basiquinha. E está mais fácil de combinar com meus looks, né? A gente sempre tentando customizar. Eu faço isso direto, gente. E aí, eu decidi ir com a minha bolsinha vermelha para trazer um toque de cor para o look. Sempre quando eu estou assim com o look, precisando de uma alegrada, eu lembro dessa bolsa. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link da bolsinha. Porque ela é linda. Vale super a pena. E tem um preço ótimo também. E aí, para acessórios, estou com o meu brinquinho de argola e de pérola. Estou com o meu colarzinho de pérola também. Mas eu vou tirar ele, gente. Porque eu acho que não tem necessidade de ter um colar aqui. Já tem esse detalhe trançado. Então, é esse, gente. O look da sexta-feira para vocês. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde, gente. Gente, hoje é sábado. Ainda não é a hora do evento. Coração a mil. Mas eu estou indo lá resolver os últimos ajustes. E coloquei esse vestido aqui da Renner, basiquinho. Que eu amo, gente. Estou super apaixonada por ele. É um vestido que é bem levinho. Não fica apertando. Então, é ótimo. E aí, coloquei mais uma vez o meu tênis Vans. Porque eu acho que fica a combinação perfeita com ele. Ele tem essas pendas aqui, gente. Está vendo? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Porque provavelmente esse vestido ele ainda tem na Renner. Que eu comprei esse aqui na Renner. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês. Estou indo com o meu colarzinho de pérola. Brinquinho de pérola. E argolinha também. E é esse, gente. O look bem rapidinho para vocês. Se der, se eu conseguir, gente. Eu mostro o look da palestra para vocês. Um beijo. Chegou o grande dia. E eu consegui me arrumar rapidinho. E vou mostrar o meu look para vocês. Estou super ansiosa. Mas estou mais calma. Agora estou tranquila. E estou indo, gente. Com o meu blazer branco. Porque tem tudo a ver com o que eu vou falar. Porque eu vou dar algumas dicas. De como que a pessoa pode valorizar o seu tipo físico. E como eu sou o formato triângulo. Esse blazer branco vai me valorizar. E vai me ajudar até para exemplificar lá na hora. Então, eu escolhi o meu blazer branco. Da New Chic também. Muita coisa da New Chic aqui, né, gente. Essa loja super parceira. Que eu tanto amo. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês também. E aí, gente. Por dentro, eu coloquei a minha blusinha de alça. Da Renner. Que eu comprei. Tem um tempinho, né. Ela tem esses botões aqui douradinho. Tem as tampas de corrente na vertical. Então, também ajuda a alongar. Vou com a minha calça da Forever. Essa calça jeans básica. Que dá com tudo. Eu acho que super funcionou. Decidi ir com a minha sandalinha nude. Porque também ajuda a alongar. Para a bolsa, eu decidi ir com essa aqui nude. Da Nakabri. Porque ela conversa com o restante do look. Coloquei o meu colarzinho de pérola. E argolinha, brinquinho de pérola no segundo furo. É esse, gente. O look da palestra aí para vocês. Que eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. É muito importante para mim. Clique no gostei. Porque me ajuda na divulgação do vídeo. Compartilhe também com quem gosta de vídeos sobre moda. Se eu conseguir foto lá, eu vou deixar aqui. Uma excelente semana para vocês. Um beijo. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.